A família da Viviane pediu apoio de uma viatura da polícia militar que fazia um patrulhamento na região para entrar em casa. Ela e o marido moram nesse sítio em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. E desde que souberam das buscas por Lázaro, deixaram a casa às pressas para morar em Águas Lindas de Goiás. O dia que eu deixei minha casa, eu estava dando limpeza na casa, cheguei os trem para lavar, aí larguei tudo e fui. Você saiu correndo? Saiu correndo, carreguei só duas pecinhas de roupa e fui embora. A família só voltou para alimentar os animais que já estavam sozinhos há uma semana. Junto com os militares, eles olharam todos os cantos do sítio e não encontraram rastros de invasão. Nada mexido, só mesmo a bagunça do tempo mesmo, que ficou sol. Viviane, o marido, mora em Girassol há mais de 10 anos e nunca tinham passado por essa situação. Depois de alimentar os animais, eles vão voltar para Águas Lindas. Ela não tem coragem de continuar na casa com Lázaro Barbosa solta. Enquanto eles não acharem ele, nós não vamos ter paz não, porque ele não sabe onde é que ele está. Aí a gente vai ter que ficar nessa, indo e voltando, ainda entrando aqui com alguém que escolta, porque a gente não tem coragem de entrar aqui sozinho. Viviane tinha medo de encontrar a casa do jeito que esse morador encontrou. Ele relata a situação em um vídeo. Revirou cama, jogou roupa em cima de cama, olha aí, a cama toda torta. Arrancou as cores da gaveta, tudo jogou no chão, olha. Foram levados um queijo, 30 reais em dinheiro e um carregador, segundo o morador. A propriedade fica a 7 quilômetros de Girassol e fica na região onde a polícia intensificou as buscas. Foi nessa região aqui que Lázaro foi visto pela última vez, segundo alguns moradores. Uma moradora daquela casa ali chegou a acionar a polícia na madrugada de sexta para sábado, afirmando que ouviu um barulho durante a madrugada. Os policiais vieram, fizeram uma varredura, mas não encontraram nenhum sinal de Lázaro. Segundo informações da própria polícia, o suspeito já entrou em mais de 11 fazendas, sempre roubando comida, pegando carregador ou tentando achar munições para sempre se manter armado. São mais de 270 policiais ainda fazendo a varredura atrás de Lázaro. E pelo fato de alguns moradores denunciarem que estão vendo, ouvindo barulho, muitas equipes estão voltando nos lugares onde já fizeram essa varredura para continuar fazendo um trabalho ostensivo nessas regiões, a fim de localizar qualquer pista que identifique o rumo que Lázaro está tomando. Estamos aperfeiçoando cada vez mais também a nossa análise e inteligência. São profissionais das polícias civil, militar e federal, além da rodoviária federal de Goiás e de Brasília. Durante os trabalhos são usados drones e helicópteros. O ponto de apoio deles é essa escola que fica às margens da BR-070. E para alimentar esse pelotão, outro batalhão entra em cena. Os moradores de cidades vizinhas ajudam com a doação de comida. Já teve hambúrguer, pizza e arroz carreteiro. É muito bom estar ajudando o próximo. Porque a gente sabe o tanto difícil que está sendo. Quando você vai lá e vê de perto, você não imagina como está a situação. Então, assim, você está levando uma alimentação diferenciada para eles, faz muita diferença. Com o apoio da população, esses policiais reforçam a alimentação e seguem para mais um dia de buscas.